Olá pessoal, manhã de quarta-feira, hoje 1º de junho de 2022, município de Mombasa, estamos registrando aqui a sangria do açude Recreio, tradicional açude que fica localizado no bairro Recreio, aqui no município de Mombasa, após fortes chuvas caídas ontem, durante toda a noite, e esse reservatório que já estava próximo a alcançar sua capacidade máxima veio a sangrar nas primeiras horas de hoje, quarta-feira, ainda é uma lâmina d'água pequena, mas o suficiente já para alegrar os moradores aqui do bairro Recreio, que já pelo menos há quatro anos, se eu não estiver enganado, esse açude sangrava, tinha sangrado pela última vez, e hoje, novamente está sendo realizado esse feito, a tendência é que durante o dia aumente a vazão, devido às águas que ainda permanecem chegando, e a tendência é que as chuvas também permaneçam, haja visto o tempo nublado que se encontra ainda, aqui na região do Sertão Central, e também com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recurso Cítricos Funceme, de que iremos ter mais chuvas no decorrer do dia. Esse açude, ao que indica, foi feito na década de 60, aqui no município de Bombassa, um dos mais tradicionais aqui do município, no momento ele não está sendo utilizado, infelizmente existe muita contaminação nesse açude devido a dejetos que são jogados dentro dele, mas não deixa de ser uma atrativa aqui para a população do município de Bombassa, e nesse momento presencia esse momento. Então fica aqui o registro, açude do bairro Recreio, sangrando aqui no município de Bombassa na manhã de hoje, quarta-feira e dia 1º. Abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, visite também a nossa página do Instagram, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.